Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma atividade chegando. Eu espero que vocês tenham curtido bastante as atividades anteriores. Hoje nós vamos fazer a pera. Mas como será que a gente vai fazer essa perinha? A Tia D mandou para vocês, olha, lá na sacolinha, essa pera. Mas vai ser uma surpresa, porque aqui dentro, ó, não tem nada. O que será que vai acontecer? Como a gente vai fazer essa perinha? Vamos lá, então? O que mais que a Tia D mandou? A Tia D mandou uma espuma. Aperta a espuma assim, olha, ela é macia. E com essa espuma a gente vai fazer carimbinhos assim, ó, em cima da nossa perinha, com a nossa tinta verde. Põe a tinta verde em um potinho, pega a esponja, molha aqui, ó, na tinta verde e vamos fazer o pula-sapinho. Segura e pula-sapinho, levanta, pula-sapinho, levanta, pula-sapinho, levanta, pula-sapinho, levanta, pula-sapinho, levanta lá. E vamos fazer em todo o tecinho da pera, em toda a folhinha da pera, olha lá. Assim, bem bonito, ó. Molha e pula o sapinho. Olha só. Ai, que bonito. Vamos ver se deu certo? Olha lá. Muito bem. Ficou a nossa perinha. Olha lá. Eu espero que vocês se divirtam bastante. Tira foto, guarda a perinha para trazer aqui na escola para a Tia D ver. Combinado? Um super beijo. Até mais.